Seria hoje apenas uma reunião, mas houve a definição de um decreto que modifica o atual decreto que nós estamos, que ele venceria os 14 dias aí na terça-feira. Esse decreto ainda está em vigor, mas o novo documento que vai ser assinado ainda hoje à noite muda de hoje, a partir de sexta-feira, então amanhã cedinho, até a próxima terça-feira, o que nós tínhamos como regras. E o que muda? No fim de semana volta todo mundo a poder abrir, o comércio vai poder abrir, as feiras vão poder abrir. Os bares já haviam conseguido na justiça uma liminar para funcionar. Agora, além disso, eles comemoraram o retorno da voz e violão, da apresentação musical limitada ali a dois músicos, a dois artistas. E o comércio durante o fim de semana também, que estava lá reduzido apenas às atividades essenciais, shoppings, todos vão poder voltar a funcionar. Durante a semana permanecem as mesmas regrinhas, aquelas alterações de horário, houve uma ligeira redução. E como é que ficam as feiras, Silvia? Estava uma grande dúvida, por quê? Porque amanhã seria um horário especial para feiras que não poderiam funcionar no fim de semana. Quem está aqui com a gente é o Valdivino da Silva, falando em nome dos feirantes ali da Feira Ripe, dos comerciantes da Feira Ripe. E ele tem uma novidade boa para esse pessoal, pelo menos agora nesse fim de semana. Boa noite, Valdivino. Como é que ficou para vocês Feira Ripe? Vai funcionar que dia? Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite, Silvia. Boa noite, Silvia. De 15 horas, de domingo para meio-dia, vai ser construído e discutido na outra semana, de acordo com os números, né? Tudo é avaliado semanalmente, tudo é avaliado dia após dia. Dia após dia, igual você falou. Então, é uma notícia para a Feira Ripe, assim, muito feliz. A Feira Ripe está comemorando, está em festa, porque só nós que trabalhamos lá sabemos as dificuldades que os feirantes vêm passando. Principalmente os feirantes da parte de cima, para o lado da Independência ali, próximo ao trenzinho. Então, agora vamos explicar direitinho, Silvia, só lembrando, né? Eles tinham autorização, de acordo com esse último decreto, para poder funcionar na sexta-feira. Ia ficar muito em cima da hora, assinar esse decreto que altera o decreto e todo mundo ser avisado para não montar amanhã. A Prefeitura, então, autorizou, eles montam amanhã, conforme as regras da semana passada, e montam também sábado e domingo. Uma vitória. Agora, não quer dizer que nas próximas semanas vai continuar assim. Tudo é reavaliado semanalmente. E o que foi levado em consideração pela Prefeitura para todas essas mudanças, que muita gente deve estar se perguntando, poxa, mas os 14 dias não venceriam só na terça-feira? Já está fazendo um decreto antes? O que aconteceu? Os números melhoraram. De acordo com o secretário, Durval Pedroso, a ocupação de leitos de UTI Covid aqui em Goiânia, ela está em torno dos 75%. E a de enfermaria já caiu bastante, já está menos de 70%. Além daquele fator R, né, para medir o índice de contaminação, que ele estaria com índices melhores. Então, graças a isso, eles chegaram a essa conclusão que poderiam fazer essa nova flexibilização. Terça-feira que vem, que seria o dia desse novo decreto, venceriam os 14 dias, vai haver nova reunião, vai haver um novo decreto, um novo documento, que pode manter tudo como está, pode fechar, pode abrir. Então, vai depender do comportamento da população, do comportamento dos comerciantes. E esse foi o apelo feito, para que todos respeitem esses horários, todos respeitem o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento. E agora eu vou deixar o Valdivino fechar. É isso, tem que ter a colaboração de todo mundo para que não feche tudo de novo. Isso mesmo, Silvia. Todos nós temos que fazer a nossa parte, fazer o dever de casa, todo mundo com álcool em gel, espindurado na frente da sua banca, máscara. Inclusive, nós, entregamos mais de 3 mil máscaras, doadas. A gente doa para aquelas pessoas que chegam e não têm condições de comprar. A própria associação tem uma caixinha lá que a gente entrega para as pessoas. Então, agora, o que a gente espera é que a gente se mantém dessa forma, os números caindo e a Feira Rio poder voltar às suas atividades normais. E o Feirante sair da dificuldade que ele vem passando. Está ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Então, está aí em primeira mão para as pessoas que acompanham aqui o Cidade Alerta, Silvia, essa boa notícia. Os representantes do segmento, do setor produtivo que vieram aqui hoje, saíram todos muito otimistas. Nossa, pega mais informação mesmo. Sabe por quê, Mônica? Para a gente falar mais da 44 também, né? Se vai ser o horário normal que tem funcionado no meio de semana. Porque o pessoal sempre vendeu bastante ali no dia de sábado, que é o fim de semana. O pessoal, às vezes, chega sexta-feira, dorme, faz as comprinhas sábado para poder ir embora. Então, ou seja, é um tipo de test drive que a gente vai fazer do fim de semana para ver se deu certo. Deu certinho, a gente continua aberto.